Cidade Bonita do Império Cidade Bonita do Império Por isso com carinho fiz esta canção Cidade Bonita do Império Que enche de alegria o meu coração Por essa cidade tenho muito amor Por isso com carinho fiz esta canção Por sul e fora, mundo novo e são vento Matar no pé, barro vermelho e pedra branca Criacho seco e arredondo em Jatavá São esses lugares que completam o coração A sua gente é simples, forte e muito alegre Gente bonita que adora o seu lugar A natureza mandou um grande presente O velho Chico para nos abençoar Cidade Bonita do Império Cidade Bonita do Império Que enche de alegria o meu coração Por essa cidade tenho muito amor Por isso com carinho fiz esta canção É conhecida pela festa do baqueiro Ilha da coroa, luta de pata no pé Aqui nasci, aqui cresci e vou morrer Mas vou levando a vida até quando Deus quiser Foi essa terra que eu tanto me orgulho Que a ararinha azul escolheu para morar Aqui vem gente do Brasil e do estrangeiro Só pra ver de perto o símbolo do coração Cidade Bonita do Império Que enche de alegria o meu coração Por essa cidade tenho muito amor Por isso com carinho fiz esta canção Cidade Bonita do Império Que enche de alegria o meu coração Por essa cidade tenho muito amor Por isso com carinho fiz esta canção É, 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 te amo coração Te amo coração Ei, 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 ei